É isso aí galera, nós estamos agora na recepção do Tozo 9 com a nossa grande líder, duplo diamante, Lindalva Medeiros. Lindalva, como é que foi a recepção? Nossa, foi emocionante. Vou falar pra vocês que eu fiquei encantada de ver a união dos líderes aqui da Zona Oeste. Tozo aqui está realmente de parabéns. Com uma união dessas eu tenho certeza que o crescimento aqui é muito grande, por isso que a gente está vendo o que está acontecendo com a região aqui da Zona Oeste. Todo mundo crescendo, acho que é o lugar que mais tem diamantes do Brasil, hein? É isso aí, isso aqui é um celeiro de diamantes e o diamante ele nasce no treinamento oficial, pessoal. Lindalva, como é que está o estômago agora? Como é que está aquele friozinho para esse treinamento de amanhã? Qual a expectativa? É muito grande. 90% eu creio que das pessoas aqui da Zona Oeste pertencem à nossa linhagem, à nossa rede. Então é uma alegria e uma ansiedade muito grande, né? Vou dizer que eu já estou aqui com as pernas tremendo. Nossa! Pessoal, se tem alguém aí que ainda não está com o seu convite na mão, não perca um minuto, corre agora, procura o seu líder e pega com ele um convite. Lindalva, se tem alguém ali que ainda não pegou o convite, o que você pode dizer para eles? Posso dizer o seguinte, que eu vou dar o melhor de mim, eu tenho certeza que todo treinamento, independente de quem é o treinador, a gente tem alguma coisa para aprender. Treinar é muito importante, gente. Então, se você quer ser um campeão, quer ser um diamante, participe dos treinamentos. E eu estou aqui para te ajudar. Então, o que eu quero fazer é compartilhar conhecimento, informação que me ajudou a crescer dentro da UP. Vem para o treinamento amanhã, que eu garanto que vai valer a pena. É isso aí, galera UP! Nós estamos agora, vamos liberar a Lindalva para descansar, porque amanhã o bicho vai pegar todos no Toso 9, porque diamante nasce no treinamento oficial. Grande abraço, até amanhã, galera. Tchau, tchau. Vem com nós! Até amanhã, até amanhã. Tchau, tchau.